Bom dia, amados! Estamos juntos, estava com muita saudade de vocês, 5 dias já que eu não postava um vídeo, muita correria, muita saudade. Hoje eu vim aqui com vocês com dica. Cada um tem o seu perfil de roupa, de acessórios e tal, mas eu vim aqui com uma dica porque eu resolvi arrumar o meu guarda-roupa. E aí eu falei, não, eu não vou fazer isso sozinha, eu vou passar para aqueles que me acompanham, né? Então, aqueles que estão inscritos no meu canal, fica até o final que vocês vão gostar. Aqueles que não são inscritos, se inscreve, me acompanha, será um prazer tê-los vocês comigo, tá bom, gente? Eu sei, cada um tem o seu jeitinho, o seu perfil, o seu jeito de arrumar um guarda-roupa ou de se vestir, mas é isso que a gente vai falar. Se você ficar até o final, você vai ver as 5 dicas, as minhas dicas, né? Para vocês, de o que a gente não deve fazer, tá bom? Até já, roda a vinheta! Oi, gente! Precisei colocar meu óculos para ficar, porque está longe, né? O computador é para ficar. E eu, aqui já estou com a porta aberta, e eu vou fazer essa parte, são várias partes do meu guarda-roupa. Eu gosto muito de roupa, eu compro muita roupa. Agora eu dei uma parada, porque eu tenho outros objetivos na minha vida, né? Quando eu estou, todo mundo sabe que estou afastada do serviço, né? Então, quando eu estava trabalhando, eu comprava mais, sabe? Agora que eu dei uma parada, que eu estou em casa, assim, eu estou mais tranquila, estou comprando mais coisas para a minha casa, né? E menos roupa, né? E outros objetivos que logo, logo vocês vão saber, em abril. Então, são outros objetivos, né? Eu andei tirando umas roupas, assim, gente, blusa de peça, que a gente não usa. Deixa eu ver, olha, essa daqui não precisava estar junto. Essa blusinha aqui não precisava estar junto, porque essa daqui dá para eu usar no dia a dia, né? Essa daqui também é de peça, olha, ela é de brilho, ela é toda frateada, né? Eu vou ver se eu guardo ela em outro lugar. Eu só vou tirando, assim, para mostrar para vocês a bagunça que está, as minhas calças, as cabelas, para a tentação. Dessa daqui, eu tenho uma azul marinho, uma preta e uma vermelha. Ela é tipo uma leg, sabe? Muito confortável para trabalhar. Logo, logo, ela aparece por aí e eu mostro para vocês, sabe? Porque ela está tudo misturada aqui, ó. Gente, esse vestidinho aqui eu nunca usei. Nunca usei. Olha que coisa mais fofa. A minha filha é apaixonada por ele, mas eu vou usar. Eu vou fazer com mais. Pessoal, nós fizemos um banco de trocas, um desapego, chama assim, grupo do desapego. Numa turma. E a gente coloca tudo lá que a gente não quer mais, que não serve, sapato, tá, tá, tá. E a gente acaba trocando. Então, é muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Umas blusinhas de renda. Que é... Né? Que eu vou colocar com uma... Que eu tenho igual branca. Tenho uma azul marinho e tenho uma branca. Impulsiva por comprasco. Não sou mais. Tá? Ah, essa daqui que a minha mãe que me deu. Também dá pra usar na... Na... Ah, essa daqui eu bato muito. É uma bata que eu bato muito. Eu uso muito com uma leg preta. Sabe? Fica o tempinho mais assim. Então... Isso aqui, vocês já ouviram falar? Na leg jeans da Polishop? Na propaganda não ganho nada. Mas eu acabei comprando. Comprei duas. Gente, é genial. Genial. Gente, é... Ela é fantástica. É tamanho único. Ela tem um jeito de, ó... De jeans mesmo. E na época... Comprava... Comprava duas por R$29,90. Dez vezes. Dava R$29,90. Agora não. Agora eu vi na televisão. Tá por quatro. Então eu tenho duas. Eu tenho essa preta. E tenho uma tradicional. Que é uma... É uma... Jeans mesmo, né? Ah, blusinhas. Eu tenho que arrumar um lugar pra colocar essas blusinhas. Sabe? Blusinha assim... De calor. Eu vou viajar. E eu vou ter que separar essas roupinhas aqui. Vou ter que ver se eu vou levar o que eu vou levar. Só que eu vi da minha nora. No Natal. Eu já usei ela pra... Até filmar, eu acho. Ela é super gostosinha quando tá assim mais friozinho e tal. Então eu vou deixar ela no guarda-roupa. Ah, tá aqui. É o que eu uso com essa calça vermelha. Aqui. Pra se composer. Essa bata eu uso muito. Eu amo bata. Eu amo esse tipo de paninho aqui, ó. Sabe? Sou praeira. Sou guerreira. Sabe? Adoro um reggae. Uma bata. Uma... Sabe? Adoro. O seu anjão. Outra blusinha. Gente. Se quiser fazer desapego... Desapegado. Dá pra pegar. Olha que fofa. Vou deixar lá pra... Dar uma tratadinha. Bem vestido aqui. Ah, esses daqui são os longos, né? Esse aqui já é antiguinho, é longo. Mas dá pra ficar em casa? Dá pra... Pra deixar arrumadinho aqui, né? Ó. Esse daqui eu gosto. Esse daqui foi quando eu fiz a minha abdominoplastia. Eu saí do hospital com ele. Sem barriga nenhuma. Olha como ele é fininho. Hoje em dia já... Sobe, pode pôr, mas tem que pôr uma pinta. Nossa! Quanto tempo eu não via essa calça. Essa calça aqui eu usava mais pra trabalhar. Mais socialzinha, né? Quanto tempo eu não via. Vamos deixar calça com calça. Ai, achei a outra leque deems, ó. Essa daqui é a tradicional, né? E aquela lá é a preta, né? Ai, gente. Muito bom, viu? Olha, se eu puder comprar leque deems, é da hora. Até pra fazer mala, é muito legal. Sabe? Tem um vestidinho aqui. Ai, vestidinho preto, eu gosto muito. Ele já tá velhinho, mas eu gosto. Eu gosto de preto. Eu amo preto. Amo preto. E eu não sei por quê. Preto, olha. E eu uso muito ele. Ele dá um caimento bom. Deixa eu contar pra vocês que eu comprei pela internet. Eu não ganho nada falando pra vocês da onde eu comprei. Você aprendeu? Eu comprei na internet? Isso aqui na Bom Prix, ou na... Ó, tira, islete lá. Sei lá. Eu sei que aparece aí na internet, eu acabo comprando, né? Isso daqui não. Isso daqui eu usei uma vez, uma preta. Vixe. Ai, gente. Eu tenho coisa que eu vou ter como me desapegar, viu? Ó, ah. Esse macacãozinho. Isso aqui é do final do ano, um macacãozinho. Macacãozinho, dá pra usar. Eu vou até nadar na minha viagem. Ó. Um macacãozinho. Eu vou pôr junto com... Ah, não. Esse aqui é o vestido. Esse aqui é o vestidinho. Eu vou pôr junto com os vestidos. Eu sei o que eu tenho. Calça comprida. Amarela. Eu gosto de amarela. Sabe quando eu tava usando aquelas calças coloridas? Ah, mas eu gosto dela. Essa amarela aqui. Tava usando mais calça colorida. Onde é que tá? Ah, tem uma igual branca. Branca é sempre bom. Branca e preto. Achei, ó. Aquela que eu falei que eu tenho uma vermelha. Vermelha, azul marinho e uma preta eu tenho. Três. É ótima. Trai, quando eu dava aula, que eu tava dando aula. Por quê? Eu... Eu tô de dispensa, né? Por estresse. Eu dou aula por fundamental. Não, eu sou pedagoga. Eu tô fazendo minha pós-graduação, meu TCC. Então, eu tive um estresse. E aí, foi que eu resolvi fazer o canal, tal. Outro vestido. Fico com ele em casa. Ah, faz tempo que eu não ponho esse. Ah, eu gosto de guardar do lado avesso. Até porque eu não ponho esse aqui. Olha, ele é muito fofo. Eu adoro essas estampas, assim, de praia, de esses paninhos fininhos. Não sei por quê, viu? Não gostava mais. Ah, aqui que é um macacão. Ó, eu guardo tudo do lado avesso. Sabe por quê que eu guardo do lado avesso e do avesso? Pra ele não manchar o lado da frente. Aqui também eu uso bastante macacão. É um polinho fininho, gostoso. Vou ligar o ventilador. Ai, tá o calor. Eu não tenho ar-condicionado. Tenho ventilador de teto. Ai, fica bem do meu filho. É um vestido social. Né? Vestido social. Ah, já vi ainda. Né? Essa calça de couro de motoqueiro. Bom, gente. Eu vou ficar mostrando minhas roupas aqui, né? Até... Até quando, né? Ó, um vestido mais sério. Não vou ficar, então. Ah, esse aqui eu adoro. Esse aqui eu adoro. Mas quando eu tiver mais, né? Essa bata aqui também. Eu comprei na Crave Canela. Eu gosto muito. Outra bata, outra bata, outra bata. Amo bata. Amo, assim. Ai, eu gosto dessa blusa porque ela me emagrece. Ela me emagrece. É um azul marinho. Quem quer me emagrecer? Olha, compra essa cor aqui, ó. E esse pano. É um polinho fininho. Ela me deixa tão magrinho. É todo mundo fala. Ai, essa daqui eu usei bastante. Que vestidinho aqui, ó. Já tenho o que me desfazer. Pessoal, tem tanta coisa aqui. Eu vou arrumando. Vou passar um lustra móvel. Na minha, no meu guarda-roupa. Outra bata. É, eu vou passar um lustra móvel. Na minha, no meu guarda-roupa. E, no meu guarda-roupa. E depois, eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que ficou. Porque senão vocês vão ficar aí cansados de ver minhas roupas. Olha que lindo. Longuinho. Ler longo. Fofo, né, gente? Olha, se quiser desapegar, tem muita coisa de desapego aqui. Muita coisa. Vamos lá. Eu vou... Então, agora que eu vou tirar tudo, 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 tudo daqui. E depois eu volto com o guarda-roupa. Eu vou passar um lustra móvel. Eu só queria mostrar pra vocês uma coisa muito interessante que eu fiz. Eu não tinha onde pendurar os meus colares, as minhas bichoteirinhas, tá? Então, eu põe um monte de freguinho aqui, ó. Freguinho, aqueles ganchinhos. E coloquei deste lado. E deste lado também, tá? Então, ó. Fico... Fica aqui previdado. Quando eu quero, eu venho aqui e pego, tá? Fiz aquele guarda-roupa também. Então, o colar não fica aquele aqui... Tudo nosso. Você guarda dentro de uma caixinha. Aí, eu tenho uma caixinha assim, ó. E aí, a gente guarda. Fica tudo cheio de nó. Então, o que que eu fiz? Eu comprei, gente, um saquinho baratinho. 5 centavos de 1 real. Escrevi uns 10. Aí, pá, 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 pá. Marcela e coloca. Tá legal? Então, até já, eu volto pra mostrar pra vocês que aqui embaixo eu guardo minhas roupas. Aqui e mais embaixo são os sapatos. Deixa eu arrumar também. E aqui são as toalhas de banho. Ó. Vamos lá, né? Coragem. Coragem. Pessoal. Ó. Vou tirar meu óculos pra vocês. Pessoal. Volto já, já. Pessoal, aqui está o meu guarda-roupa arrumadinho. Eu separei vestido com vestido, cor com cor, calça preta com calça preta, calça estampada com calça estampada, vestido e tal. Como eu disse a vocês, eu penduro o acessório na porta do guarda-roupa para não embolar, tá bom? Essa é uma dica também. Vamos lá, pessoal. Primeira dica. Nunca use estampado com estampado ou estampado com xadrez na parte de cima e na parte de baixo. Calça xadrez, blusa estampada, blusa florida com calça florida, tons, sabe, que não são pastéis, engordam muito e não faz um composê bonito. Então, se você está com a parte de baixo, uma calça, uma saia lisa, você pode pôr uma blusa estampada. Se você tiver uma blusa estampada, ou se você tiver uma blusa lisa, você pode pôr uma calça estampada. Fica legal. Nunca misture as cores, a estampa e jamais xadrez com florido, jamais. A não ser que seja um macacão. Ah, Selma, mas eu tenho um macacão. É, eu também tenho um macacão. A não ser que seja esses macacão que saiam na modinha no verão passado. Então, seja um macacãozinho, bonitinho. Nunca use esses macacões assim, com florido, com salto alto. E também, segunda dica. Não use vestido, esses praieiros longos, de pano leve, floridos, ou só estampa, só na barra, com salto alto. Não combina. Esses vestidinhos leves, de verão, são pra usar com rasteirinhas ou sandalinhas baixas. Vestido que a gente coloca salto alto, são vestidos mais finos, vestidos de festa. Tá? Terceira dica. Vai caminhar, coloca um tênis, uma roupa leve, uma roupa, uma leg, uma roupa leve, uma roupa gostosa e confortável e não encha a cara de maquiagem, gente. Um protetor solar e um batomzinho bem clarinho, um óculos de sol, se quiser, tá ótimo, tá? Não saia pra caminhar toda de cílios postiço, de sombra, né? Um batom clarinho, um batom e um protetor solar, tá? Terceira, quarta dica. A minha quarta dica é que não... Fez um friozinho, já caiu a temperatura, um pouquinho, gente, três grauzinhos já saem com aquela jaqueta, com aquele pelo aqui, ó. Com aquela coisa aqui, com aquele pelo. Gente, por favor, coloque uma blusinha leve, um twin set, sabe? Bem levinho, assim. Aquela jaqueta com aquele pelo aqui, né? Já era. Quem tem, não vai deixar de usar. Tira aquele pelo, tira aquele negócio daqui, né? E coloque no lugar, se tiver muito frio, um encharpe, um cachecol, uma coisa assim. Mas caiu um pouquinho, não tá caindo tanto a temperatura, eu vejo gente já... Eu vejo gente na rua também, um frio lascado é ao contrário. É um frio lascado, tá? De blusa de alça e barriga de fora. Não use barriga de fora, gente. Não use... Isso é a quinta dica. Não use barriga de fora, calça transparente, roupa transparente e grudada muito no corpo. A não ser que você tenha um corpo escultural. Um corpo de Photoshop, tá? Porque marca tudo, 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 tudo. Eu vi esses dias na internet, uma mulher fazendo o mercado com uma calça leg branca, aparecendo toda a calcinha dela, de florzinha, de bolinha, sei lá o quê, né? Então, a gente nunca usa uma calça muito transparente, uma roupa muito transparente e muito justa ao corpo, se a gente tem algumas banhinhas aos lados, aos pedacinhos, assim, aqui e ali. Mesmo aquelas garotinhas que têm aquele corpo escritural, usa uma calça leg justa no corpo pra mostrar o que é bonito e tem que se mostrar, porém, nunca use transparente, não, tá? Essas são as minhas cinco dicas de que a gente não pode fazer, pessoal. Até mais, um beijo grande. Mesmo que eu arrumei meu guarda-roupa, obrigada pela companhia. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não se inscreveu, me acompanhe e deixe o seu like. Ó, semana que vem, semana não. Em abril vai ter muita novidade, eu prometo. Beijo! Fui, amados! Tchau, 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 tchau E aí